Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, antes de mais nada, se você puder deixar aquele like, rapaz, será muito bem-vindo Bom gente, estamos aqui no percurso de aço, lembrando, o percurso de aço tem que fazer todos os planetas, todos os pontos azuis Azuis, né? Azuis, azul, azul, azuis, azuis, ou azul? Azuis! Você tem que deixar aqui fazer todos os pontinhos azuis, beleza? Que está piscando no mapa Salve alguns deles, tá? Deixa eu tirar aqui do aço, só para vocês terem uma ideia Na Europa, tá vendo assim, vai ter uma missão aqui, tá vendo? Isso aqui é para ele fazer o Gwindel, 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 tá? Isso aqui não precisa fazer, beleza? Bom, toca a chavinha aqui, vamos pôr o aço E tem uma missão aqui que é fácil fazer, desde que você seja com um personagem decente, tá? Estamos com a Ivara aqui, nada melhor que uma espionagem com a nossa Ivara Eu vou mostrar aqui a build dela, e eu uso muito assim, sabe gente, para voar da espionagem Eu vou falar, ah, ela é lenta, não é lenta Se você usar o teno, para poder dar voar de dash rapidinho, você vai perceber que basicamente ela é rapidinha, tá? Ó, vou mostrar a build dela aqui, praticamente, eu vou deixar aqui também a fumim e tal Eu não vou mudar muita coisa aqui não, tá? Mas vou mostrar aqui a build da... Eu deixei ela aqui, para a espionagem, com full duração Ó, e está com duração 306%, beleza? Ah, tem aqui, ó, aumenta a velocidade da corrida Até para eu trocar alguma coisa aqui, tá? Olha o que eu fiz, olha o que é interessante Eu jogo o preparation aqui, por quê? Olha o quanto eu tenho de energia, 744, certo? O preparation, você vai pegar o sindicato, tá? Ele fez um vídeo sobre isso Você, ele vai automaticamente encher, assim que eu entrar na missão, ele vai encher a minha energia Então eu já vou começar a energia com 744, é quase o suficiente para eu fazer até o final Beleza? Joguei o energize aqui, o guardian O guardian é tão necessário, tá, gente? Beleza? Na verdade, essa build aqui, você não precisa de nada, tá? Desses arcanes, vai fazer de boa Tá bom? Joguei streamlines aqui para gastar menos, quando eu precisar usar... Ah... Ou 3, né? Para ficar invisível Aí, duração aqui, ó, também, ó Duração com constitution Beleza? Aqui, alcance, meu Eu deixei aqui, por mera... Não tenho o que colocar Tem uma duração também aqui E o prime, continente, beleza? Narrow mind Narrow mind, é isso mesmo Duração também, tá? E aqui que é legal Esse mod, esse mod do sindicato, que é interessante, ó Infiltrate Infiltrate Aplicação pro, que é essa daqui, ó Tá, pro Fica invisível, ele pega os itens dos inimigos, tal Ó lá A Ivara consegue passar por barreiras de laser e ganhar 25% de velocidade de movimento Tá? Então ela não é detectada Beleza? Vou deixar aqui, um pouquinho, também, a minha fumi Quem quiser copiar aqui Tá? Não tem riven Tá legalzinha, tá com o double status, ó Tá vendo? Ela tá com gasoso e magnetismo junto Total de 6 mil Legalzinha, dá pra brincar com isso aqui, viu? Dá pra fazer até no aço com ela Você vai ver como matando um bichinho no aço aqui Eu acho que mata, né? Azal aqui Deixa eu pôr um outro azal aqui Não, eu vou até tirar desal Vou colocar essa aqui, ó Que é até legalzinha essa aqui, ó Você Twin Concur Você Isso que você consegue lá no seu Dojo Beleza? Ok, tá vendo? Não tem Não tem riven Beleza? Geralmente, gente Nas builds que eu faço do hard baby frame Não tem muito riven, tá? A conta principal, sim Tem riven Se tem riven, é pra usar Beleza? Então aqui, quando eu trago o hard baby frame É uma versão mais simples Beleza? Zenurik O que seria interessante Se precisar de energia Ó Eu dou um Void Dash Aqui, ó O Void cria uma zona de energia Durante 8 segundos Como eu tô usando ali O modo de preparation Eu não precisaria disso aqui, tá? Mas quebra o galho O que mais? Ó Eu vou deixar isso aqui, ó Que é interessante Tem algumas missões Que tem plantas Esse seguidor aqui, ó Ele tem um mod Que é legal Ó lá Botanist A sentinela Oxilus Irá escanear plantas Dentro de 50 metros Por 2 segundos Tá vendo? Ela escaneia automaticamente Tá? Deixar aqui o print pra vocês Aqui é legal Eu gosto de usar pra E o resto eu não uso mais nada Aqui Beleza Vamos lá fazer a missão de espionagem Ah Um legalzinho também, gente Pra espionagem Que é interessante você usar Quase que eu passei Minha parazon Tem um mod aqui, ó Que é legal Que você tem aqui, ó 8 segundos para invadir A mais, certo? Ó lá Invisível depois de 15 segundos Após a invasão Tá? Só que esse invisível Você não fica imune aos lasers Tá, gente? É só que invisível E tem esse auto-bridge 100% de chance De completar a invasão Automaticamente Só que acontece, gente Eu vou usar aqui, ó O pessoal sempre pergunta Como eu vou usar isso Aqui, ó Tá vendo? O decodificador Tá vendo, ó Esse Você cria isso aqui Na sua Na sua Na sua forge, tá? Ah, desculpa Esse aqui? Não, tá certo Esse aqui mesmo, tá? O que ele faz? Você vai apertar Só o Y Na missão lá de De espionagem Tá? Tá aqui, ó Ou tem esse daqui Tá vendo, ó 10 decodificador Beleza? Deixa eu aproveitar Que tá aqui, ó E também fazer aqui Mais uma forminha Tenho 15 diagramas Já, já Tenho que fazer Uma missãozinha Só aproveitar aqui E a gente vai lá Pra missãozinha Do Isso aqui, gente Que eu tô fazendo aqui Sabe? Fildron Eu procuro Sempre deixar 100 Tá? Nas duas contas No mínimo, tá? Você vai usar Isso aqui bastante Tá? Beleza? Então vamos lá Pra missãozinha De espionagem Ou falando disso Deixa o like No vídeo, gente Não custa nada, né? Deixa o Babyteno feliz E sabe o que? Ele foi feliz As coisas ficam de boa Deixa o like Deixa o like Que eu vou gostar Gente, deixa o like No vídeo aí, vai Custa nada De graça Só pra dar o dedinho ali Alô Tchau Deixa o like Por favor A Malteia Level 117, 119 O jogo tá solo E vamos lá Fazer essa missãozinha De espionagem Tem alguns personagens Dá pra fazer Com outros personagens? Dá Até que dá Só que tem que ficar Preocupado Com os lasers O Kong é legal Também fazer Mas aqui você vai ver Que eu vou fazer Vou dar um Void Dash Rapidinho, tá? Aperta ESC aqui O que eu posso fazer? Vim aqui Apertei o 5 Void Dash Tá? Tá vendo? Aperto o 5 de novo Eu vou variando O 5 e o 5 Olha lá Que bacana Apertei o 5 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 Aqui eu só vou dar um tiro Quando eu precisar o Y Aqui ó Vai ser automaticamente Tá? Aqui é o seguinte O que eu posso fazer Pra ir mais rápido Com a Ivara Aqui eu posso dar uns pulinhos É pra lá Ahn Olha como a minha fumi mata 17 ó Dá um cirinho Mas esse mata Vamo lá E aí pra cá Tá Deixa eu só lembrar aqui Ó Posso fazer assim Vou matar Posso usar tiro Posso usar arma também Tá? Vem aqui Aperto o Y Tá vendo? Ahn Isso aqui é de baixo Pode ser que ignorar O bichinho aqui Aqui ó 15 pra cá Ô pupulho Se você apertar o mouse Gente E segurar o direito Ele dá uma planadinha Entendeu? E vai até mais rápido Vamo lá Aqui eu só não vou dar Void Dash aqui Se não Tá Vamo lá Vai pra cima Vai pra cima Aqui ó Aqui ó Eu seguro o mouse Pra ir mais rápido Feito A Aperta o 5 Agora posso ir correndo Agora eu tenho 15 segundos Eu tô invisível Tô correndo aqui Mas tô invisível Por causa do Aí você destrói aqueles Aqueles negocinho lá É tipo uma armadilha Beleza Agora eu fiquei visível Vou fazer o que? Por enquanto tem inimigo Ó Fecha o 3 Show né Ó lá Vim aqui Y de novo Esse aqui Debaixo Ah tá Esse aqui daqui Esse aqui é uns de fogo Aqui ó Tô segurando o botão do mouse Apertar pra ir pra nada Ó Lá pra cá Aqui Opa Opa Pegar fogo do bichinho Aqui Aí ó Dois soquinhos Segura o botão do mouse Do direito Ó Ele plana Dois soquinhos Segura o botão do mouse Do direito do mouse Agora aqui Imagina o cara fazer isso aqui Sem nada Sem É porque É um zigue-zague Eu apertei Ó Eu dei dois pulinhos Bate espaço Segurei o botão do mouse Direito Pronto Cheguei aqui ó Agora sim Tem mais 15 segundos Invisível Tá vendo? Aí eu deixei de Ficar pulando Tô correndo aqui ó Ah Botei primeiro No mesmo lugar que eu fui Ai Não precisava ter feito isso Olha foi Ai Eu podia ter colado o caminho Ali Agora já foi Aí Vai lá Vai morrer de bobeira Aqui Tá bom Tá bom Deu pra Uff Foi só uma lapada Mesmo Ah Filho Mas ó Vamos ver se minha arma Tá boa É Vamos lá Legal né Ó Lógico que aqui Não é bom ir com a Ivara Assim porque Depois você vai tomar um tiro E morre Tá Bola Nisse Tem que ser na surdina Mas é bom que a faquinha aqui Dá pra você perceber que ela é forte Ó Só pra demonstração Mesmo gente Ó Beleza Tá aqui Agora vambora Cheio de brincadeira Vamos fazer de novo Um esqueminha Vem cá Tô indo no God Dash Tá Destruir ali Quatro cento metros Vamo lá Acabou a minha mana Do Boa você fazer assim ó Um, dois, segura Tá vendo Ó É que é um gachi de buraco Ó Não é stalker mesmo Ah não É o colito Será que dá Eu invisível Vamo ver Eu e tu 1x1 aqui Eu posso é Eu não tô preparado Goivara né Calma 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 Eu tô invisível Você não tá me vendo Calma Sem apelação Muita calma nessa hora Pronto Acólito Não deu Por ser né Ai Perto três Eu quase esqueci Esqueci Que eu estou aqui Na missão De espionagem Já garantimos Já duas Cs de aço Aqui mesmo seminha Tá Dois pulinhos Segura o botão no mouse Dois pulinhos Tá vendo Só faz um pouquinho Mais rápido Porque ela é um pouquinho Mais lenta Tá vendo Mas faz isso aqui Ó Aí você pega a prática Você vai ver que é rapidinho Só que é o seguinte Lógico Que tem personagem Mais rápido Só que ela é infalível É Esse lado bom Tá Meu É quase impossível Do cara Conseguir falhar A missão Com a Ivara Beleza Acabou aqui Aperto o Y Acabou Vamos pra extração E vamos ver aqui O que temos Opa Vai falar É bom que tem Gente Então Eu vou trazer depois Uns vídeos Na conta principal Da Ivara Pra sobrevivência Tudo bem que o Chakut É muito forte Mas A Ivara Brincar ali Viu Você viu que a minha ali Ela aguentou o tranco Vamos lá De novo Aqui eu vou fazer o que Pode dash Pode dash Pode dash Pode dash Porque aí você evita Eles vão dar uma melhorada Nessas armas primárias Se for pensar Elas são Uma arma primária Que dá um dano Tão Tão Quanto Uma melee Aí completamos a missão Desidentificado Veio essas porcaria aqui Bom Essa aqui foi Gente Foi o vídeo Da nossa Ivara Você viu que foi a espionagem Ela achou de bola Falou gente E pegamos duas Censas de aço Falou até mais Deixa o likezinho no vídeo E até mais tarde Já já a gente volta Com as lives Calma Tem uma surpresa Pra vocês Valeu Tchau Aproveitando que quem está aqui Quem assistiu até aqui Além de deixar o like Se assistiu até aqui Você podia se inscrever no canal Não custa nada E aproveitar e agradecer O pessoal também Que está apoiando o canal Temos aqui O Luiz Augusto Belkite Luandes JR Fabio Romero Paulo Gomes André Costa Big João Brabo Gabriel Paiva Luiz Antônio Nessas Luquetas Falou gente E obrigado Pessoal do Superchat Valeu Até mais Cansei Falou Tchau